Olá, bom dia! 10 horas, 4 minutos, horário de Brasília. Vamos em frente, tá começando mais uma edição do nosso Morning Show, a revista radiofônica que dá até as 11h30 da manhã. Seguimos juntos. Eu, Paulinha Carvalho. Bom dia! Você, Armando Vanucci. Buenos dias! Ellen Brau. Buenas! Cláudio Rulho. Vai cair o dólar! Olha aí, a bolsa sobe, o dólar cai. É tetra! A torcida. Não vem dar uma de torcedor de futebol aqui, hein, Tonhói? Oh, yeah! Tonhói tá louco pra ir pra Miami. Tá só esperando que é dólar. Quero voltar pra Miami! Quero ir pra outlete. 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 Quero ir pra outlete, tudo em liquidação. Só no outlete. Vamos lá, começando o Morning Show dessa quinta, 14 de abril, 2016. Morning Show. Começar com você, Zé Armando, porque veio com uma bomba aí pra gente, né? Falando em televisão e relacionado ao domingo, que é o domingo de impeachment. De impeachment, quer dizer, de votação. De votação, de impeachment. Mas você sabe que na... Você também vai pra Miami, Zé? Você sabe que nos bastidores ali das emissoras de televisão, todo mundo fala assim, ah, é o domingo do impeachment, né? E todas as emissoras se preparam pra uma grande transmissão. Algumas vão começar bem cedo, outras a partir das quatro, três e meia, quatro horas. E o SBT também não vai? O SBT, não, Edgar. Não vai mais? O Edgar, na verdade, assim, eles tinham preparado tudo, a equipe já tava viajando. Aliás, viajaram pra lá e tal. Várias entradas. A ideia era até derrubar alguns programas ali, o miolo da tarde, início da noite, pra fazer uma cobertura maior. Agora, ontem, o Silvio Santos, na reunião que ele participou, o Silvio virou e falou assim, olha, gente, a minha emissora é de uma emissora de entretenimento, portanto, vai continuar com entretenimento, não vai cobrir a votação do impeachment através de flashes, vai continuar a programação normal. Ah, assim, tem a ver, né? Continua a programação normal. E o circo, tal. Com alguns, com alguns... Nossa, então merece essa daqui, vai, Zé. A pipa do vovô não sobe mais, ô, Zé, irmão. Vai ter algumas entradas, o resultado, e aí o que que vai ter? O Cabrini, o repórter, o repórter, conexão repórter, o Conexão repórter vai ser transmitido ao vivo sobre a decisão do impeachment, mas não haverá, como nas outras emissoras, aquela cobertura extensa, vamos cancelar toda a programação. Tá, mas vai ficar tipo a Eliana no ar, chamando... Fica a Eliana no ar com a programação normal dela. Ô, Zé, irmão, eu posso te fazer? Se tiver alguma coisa muito relevante, aí o jornalismo aciona o entretenimento. Não, não há dúvidas que o SBT é uma TV com vocação mesmo no DNA de entretenimento e tal. Mas, cara, é um compromisso, né? Na verdade, o que o... Posso perguntar, Os Armando, eu me desculpa, eu perguntei para o Silvio Santos, qual a sua relação com o Dilma? A senhora é casada, solteira ou tico-tico e no fubá? Ele gosta do tico-tico. E o bambu, hein? Edgar, Edgar, essa do bambu eu te mostro. Daqui a pouquinho. O fato é o seguinte... Opa! O Silvio Santos. Eu tenho vídeo aqui. Você já viu o vídeo? O programa tá religioso hoje, Zé. Não, você já viu. Não é, eu vou te mostrar o vídeo aqui da menina que fala do bambu para o Silvio Santos. Mas o fato é o seguinte, o raciocínio do Silvio é o seguinte. Já que todo mundo vai fazer o mesmo tipo de programação, ele vai na contraprogramação. E quem quiser jornalismo, vai para outra. Depois você vai me falar a audiência desse dia, porque eu quero ver a audiência. Eu acho que vai ser um dia histórico para os meios de comunicação. Tanto se fala do futuro da televisão, que a televisão é puro, que vai ser os grandes eventos ao vivo. E a votação do impeachment vai ser, na verdade, o teste do que vai ser o futuro da televisão brasileira. É isso, na verdade. Tá bom, depois você traz o número da audiência. Teve um ouvinte aqui que postou no nosso Twitter, já usando a nossa hashtag de hoje, Padre Numone, o Lúcio Pozo Bom, vai ter um passo ou repasse especial no SBT, edição só com políticos. Passo ou repasse, imagina que ótimo. Passa ou repasse. Quem vai querer pagar? Porque na Roda, Roda da Fortuna já conhecemos os participantes. Aí o Silvio Santos vai botar os políticos e vai falar, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Roda da Fortuna lá em Brasília. Aliás, falando em política e em televisão, nós temos aqui o empresário do Lobão na bancada, que é o Tonho Olho. O cara, meu, traz sempre um novo, uma nova criação, digamos assim, do Lobão. Exclusiva. Exclusiva, sempre é um furo. Vamos lá, Tonho Olho, o que é dessa vez? Não, eu não sou empresário do Lobão. Você é empresário do Lobão. Eu simplesmente co-assinei a biografia dele. O Lobão vai ter um programa aqui, né? Eu adoraria. Bom, no domingo, o Lobão foi convidado pelos movimentos populares para tocar o hino nacional brasileiro, ali em cima do carro principal, provavelmente em frente ao Vão do Masp. Então, ele fez um arranjo em guitarra e você vai ouvir em primeira mão uma palhinha, uma canja, aqui, obviamente, no nosso morning show, né? Vai ser uma safafá de Belém. Olha lá, olha lá, olha lá. O que está falando aqui é o indefectível Lobão. Sim, sou eu e vou mostrar para vocês agora, com exclusividade, a introdução do hino nacional que eu vou tocar no dia 17 de abril, na Avenida Paulista, no dia do impeachment da Dilma, aquela tarde esplendorosa e histórica que mudará o curso do Brasil. Então, para vocês agora, saquem só apenas esta palhinha do coração. Então, para vocês agora, saquem só apenas esta palhinha do Brasil. Rock'n'Roll! Ô, 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 Paulinha! Oi! As pessoas podem ver tudo o que acontece nesse estúdio, Paulinha. Podem, estamos ao vivo no YouTube. Aqui, ali, a colar. Todas essas câmeras. Todas essas câmeras. Inclusive, muito melhor do que qualquer Snapchat no momento, porque a gente vai ter todos os ângulos do Padre Fábio de Mello. Então, você assista em jp.com.br barra morning e dá para comentar. Tem muita gente comentando. De hashtag aí, tudo acaba com as minhas introduções, o suspense das minhas introduções dos convidados do programa. Mas vamos lá! Ah, mas isso a gente está divulgando desde ontem, né, Edgar? Pois é, pois é. É, vamos lá. A nossa hashtag Padre no morning, ó. Tem um monte de coisa aqui, um monte de gente escrevendo aqui. Olha, André Paraguaçu, você, hein? Tem cada comentário, Hugo Lira, Lígia B, todo mundo comentando aqui. Fábio S, Jeff Silva, que falou para jogar aviãozinho de dinheiro no Congresso. Tem um monte de gente aqui comentando. Isso, não sabe muito aviãozinho. É muito aviãozinho, né? Silvio não tem tudo isso, não. Não dá. Haja bolso, hein? Haja bolso. Então, a gente vai ler durante o programa também os comentários do chat aqui do YouTube, jp.com.br barra morning. E no Twitter, você pode fazer a sua pergunta usando a hashtag Padre no morning. Lembrando que, se fomos para os trends, os top trends do dia, os assuntos mais comentados do Twitter, tem prêmio para o Twitter também. Olha, agora você... Ah, tá, tá exigente, hein? Tem que virar TT para... Tem que ser TT. Se não é TT, não vai ter prêmio para você. Entendeu, gente? Olha, já que sabemos que quem vem ao programa de hoje, podíamos já divulgar o nosso WhatsApp, vai. Já divulgar? Vamos lá, 931-7009 para você interagir com a gente. Vale pelo Twitter, como o Paulinho acabou de falar, mas vale também com mensagem de voz pelo nosso WhatsApp e que tem prêmio no final, com a nossa camiseta e a canequinha do morning show. Para quem responder o seguinte... Hoje a gente vai dar a chance de você perguntar. Você trazer o seu problema, o seu caso, afinal, temos aqui Padre Fábio de Melo. Ele já dá cada conselho no Twitter. É um confessionário, talvez. Ele ajuda a gente a superar as manhãs, os terráqueos, as correligionárias, todo mundo. É? É verdade. Ah, quem não acompanha no Snap não sabe do que eu tô falando, mas tem tanta coisa que acontece. Ele ajuda tanto a gente, entendeu? E agora ele vai poder ajudar você. Essa mulherada tá surtada hoje. Não é só mulherada, todo mundo gosta. Ele é um fenômeno do Snapchat e das redes sociais. E aí você vai ter essa chance de pedir um conselho para o Padre Fábio de Melo. Conte o seu caso. Não vai contar a vida, pelo amor de Deus. São 20 segundos. Isso aí, rapidinho. Conte o seu caso e peça um conselho para o Padre Fábio de Melo. É um conselhamento de Padre Fábio de Melo aqui no morning show. Vai lá, pode mandar sua mensagem. 20 segundos, 931-17009 é o nosso WhatsApp. Agora 10 horas, 13 minutos, horário de Brasília. Frente, morning show pela rede Jovem Pan. Paulinha, conta pra gente essa história aí do filme brasileiro que tá concorrendo a Palma de Ouro em Cannes. Legal, né, Edgar? Fazia muito tempo que a gente não participava. Sabe qual foi a última vez que um filme de um brasileiro concorreu a Palma de Ouro em Cannes? Foi em 2012, com aquele filme Na Estrada, do Walter Salles. Que até... Você lembra desse filme? Sim. Era uma produção internacional, mas o diretor era um brasileiro. É, coproduzido, né? Exatamente. Agora, a gente tem um novo filme brasileiro de um diretor chamado Kleber Mendonça Filho. Talvez vocês conheçam ele de um filme anterior, né? O primeiro filme dele foi O Som ao Redor, de 2012. Até foi o filme selecionado pra ser o representante brasileiro que concorreu ali na categoria de melhor filme estrangeiro. Mas ficou de fora, né, dos que foram pra indicação do Oscar. De qualquer forma, esse filme que se chama Aquarius é o segundo filme desse diretor, o Kleber Mendonça Filho. E ele tem como protagonista a Sônia Braga. Legal, né? Sônia Braga retornando super forte. Aí o papel dela, ela é assim, uma escritora, ela tá ali aposentada e tal, só que ela tem um poder. Ela pode viajar no tempo. Que demais. Mas quem não queria, né, viajar no tempo, hein? Não é? Que sonho! Uma espécie de teletransporte. Ela se chama Clara. Ela é uma viúva. É uma personagem de 65 anos e que tem essa capacidade de viajar no tempo. Então, esse filme, Aquarius, ainda não tem trailer. Eu procurei um monte de coisa na internet pra tentar mostrar pra vocês no blog. Mas, enfim, não tem nada. Só tem foto, declarações da Sônia Braga, da época que ela entrou pra produção. Então, a gente vai ficar na expectativa de assistir, talvez, alguma coisa quando chegar a estreia em Cânia, né? De 11 a 22 de maio, a 69ª edição. Eu já tinha contado aqui que vai ter muito filme legal. Inclusive, o novo do Woody Allen, o Café Society. A gente vai ter também aquele filme Julieta, do Almodóvar. Vai ter um monte de filme legal aí, concorrendo, inclusive, a Palma de Ouro. E um brasileiro aí na briga. Então, vamos torcer. E tem também um curta brasileiro que concorre a Palma de Ouro. Então, a gente também pode torcer pra Moça que Dançou com o Diabo, do João Paulo Miranda Maria, que concorre com o melhor curta-metrada. Falado! Vamos a Londres agora com o nosso correspondente Ulisses Neto. O Bataclan, onde aconteceu o atentado lá em Paris, vai reabrir nesse segundo semestre de 2016. Ulisses tem as informações pra gente. Bom dia, Ulisses! Oi, Edgar! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Mordem. Tava ouvindo a Paula falar aí do filme do Kleber Mendonça Filho, o pessoal do Recife, né? Ele é do Recife, anda forte pra caramba no cinema, né? É, e é filmado lá, esse inclusive. É bem legal. Os dois filmes dele são filmados em Recife. Esse, inclusive, com a Sonya Branca. O diretor de fotografia do Som ao Redor e desse filme do Aquário também é o Pedro Sotero. É um cara que tem muita moral aqui na cena internacional. Eu tive o prazer de trabalhar com ele aí no Brasil. É um cara muito bom também. O pessoal tá indo muito, muito forte no cinema aí do Recife. Tradicionalmente, né? É, tradicionalmente, tradicionalmente, com certeza. E impressionante, seu segundo filme do Kleber Mendonça Filho, estão já com tanta força como foi o primeiro. É, agora, falando do Bataclan, então, Edgar, vocês lembram, né? No ano passado, novembro, 90 pessoas morreram lá durante o show do Eagles of Death Metal. E, agora, eles anunciaram que vão fazer a reabertura da Casa de Espetáculos em Paris. Vai ficar para o segundo semestre desse ano. Então, quase um ano a casa fechada, né? Depois de uma tragédia horrível, né? Desse atentado terrível que deixou 90 pessoas mortas só lá no Bataclan. E anunciaram que o show de reestreia da casa vai ser do Pete Doherty, do Libertines. E, também, depois, na sequência, dois dias depois, o You Sanadu vai fazer uma apresentação por lá também. É uma grande expectativa em Paris, porque é uma casa famosa, por ter espetáculos mais cultos, assim. Bom, o Eagles of Death Metal não é tão culto assim, mas, enfim, por ter uma programação bastante diferenciada. Oi, desculpa, Edgar. Mais alternativa a programação, né? Mais alternativa. Era essa a palavra que eu estava procurando. O próprio Eagles of Death Metal disse que retorna para tocar, né? Ainda há uma data se confirmar, mas deve se apresentar lá também. É, exatamente. E aí, já que, falando de música também, de um outro festival aqui muito famoso da Europa, do mundo, né? O Festival de Montreux, festival de jazz na Suíça, anunciou hoje a programação, que é do dia 1º ao dia 16 de julho, e, como sempre, muitos brasileiros envolvidos, vai ter no dia 10 de julho, no domingo, é o dia dedicado ao Brasil, seja a sessão que se chama Brazilian Dream. E aí vão ter Ana Carolina, Elba Ramalho, Hamilton de Holanda, Ivan Lins, João Bosco, Maria Rita, Martinho da Vila e Vanessa da Mata, nessa sessão brasileira, que vai ser em homenagem ao Claude Nobs, né? Que era o fundador, foi o fundador do Festival de Montreux. Então, mais uma vez, o Brasil também bastante forte, a música brasileira, nesse festival, que é o mais importante festival de jazz do mundo, né? Ótimo, eu adoro quando você vem musical, assim, viu, Ulisses, aqui pro Morning Show, com essas informações, viu? Muito legal, viu? Você já foi no Festival de Montreux, Edgar? Eu adoraria, cara, já vi muitos vídeos, já ouvi muitos discos, artistas gravados lá, brasileiros, internacionais, mas não tive o prazer ainda. Quem sabe um dia, né? É caro pra caramba, viu? Eu nunca fui também, porque é caro pra caramba, essa é a realidade. Valeu, Ulisses, um abraço pra você, obrigado, viu? Valeu, Edgar, um abração pra todo mundo, tchau, tchau. Tchau, olha só, agora sim, meu povo, ele está na casa dos nove milhões de seguidores nas redes sociais, olha, isso não é pouca coisa, é engraçado, sem papas na língua, cantor, escritor, né? Você poderia esperar, depois dessa introdução toda, que eu anunciasse aqui um personagem multitarefa da mídia, um popstar, um artista da televisão, sucesso entre homens de boa vontade, dos oito aos oitenta anos, sim, sim, ele está entre nós, nosso entrevistado de hoje, pode ser tudo isso e muito mais. Estamos à frente do Padre Fábio de Mello. Bom dia, Padre. Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que ótimo, olha, eu fiquei impressionado de cara, assim, com o buchicho, o burburinho que aconteceu, olha aí, chegou atrasado, quem chega atrasado dizem que... As pessoas estão correndo, gente. Dizem que é mulher do Padre quem chega atrasado, hein, Fábio. Mas é que, quem chega por último... Você está vendo? Eu trouxe um presente para o senhor, Padre. Pelo amor de Deus, eu mereço, gente, eu mereço. Ela está oferecendo o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Vou fazer... Eu tenho uma vontade de fazer um antagonista, esse garoto, você sabia? Estou com o pé na frente da Fabi, porque a Fabi queria ser a última a entrar no estúdio, eu não deixei, ela caiu, está estabelada. Eu cheguei por último, sorry. Olha, o Padre, eu fiquei impressionado. Mágico com essa redação hoje. O burburinho causado, como eu ia dizendo, ficou empolvorosa essa redação da Jovem Pan, quando souberam que o senhor estaria presente aqui. É mesmo, Edgar. Como é que você identificou os motivos? Eu fiquei curioso, eu fiquei curioso para saber o que causa isso nas mulheres e como você, aí sim a pergunta, reage a esse approach, a essa aproximação, digamos, mais fervorosa para ficar no campo deliciosos. Você sabe que, na verdade, essa aproximação, ela acontece muito mais virtualmente. Quando eu estou fisicamente nos lugares, é um tratamento muito respeitoso, muito difícil eu ter, ser vítima de um... Assédio. De um assédio, né? É, não. Geralmente é muito respeitoso. A não ser as velhinhas que me assediam sem eu perceber que estão me assediando, porque elas estão justificadas pela idade. Elas me apertam, elas me beijam. E como eu sempre tive um carinho muito grande por velhos, eu nunca percebi que pudesse ser uma maldade da parte dela. Uma vez uma senhorinha, eu tinha terminado de celebrar uma missa lá na minha cidade, ela veio, ela começou a me apertar, ela me agradecia. Aonde ela te apertava, Padre? É bonito pessoalmente, apertava no braço. Aí lá pelas tantas, ela virou para a neta e falou assim, como ele é gostoso. Meu Deus! Aí isso, uma senhorinha de 80 anos, já está justificada pela idade. Não é? Padre, está cansado hoje? Sempre. Aliás, gente, ninguém merece levantar às 4 horas da manhã para estar num programa às 9. Foi o que fizeram com você hoje? Foi o que fizeram comigo. O senhor mora onde para acordar às 4 da manhã? Mora em Taubaté. Nossa, é, também, né? Nossa. Acabou de chegar a Itaubaté. Eu ontem quase que eu simulei uma crise renal. Eu acho que eu não vou nesse programa, não. Porque ontem eu ainda tive meu programa ao vivo. Você ia dar calote, né, gente? Eu ia dar calote em vocês. Ia falar que estava com um probleminha. Na verdade, ontem eu tive meu programa ao vivo, que eu tenho toda quarta-feira. E ainda gravei um. E eu estou com uma suspeita de gripe H1N1. Então, por isso que estava ali. Tranquilo, né? Está bem tranquilo. Ô, padre, essa, essa... Pegado o padre. Eu peguei do lado da Paulinha aqui. Tudo bem. Eu coloquei a mão nela. É esse bom humor de falar assim, a velhinha me apertou aqui, me chamou de gostoso. E falar assim, pô, hoje eu até pensei, estou com H1N1. É essa brincadeira. E até quebrando um pouco aquele ar meio sério do, não, o padre não pode brincar, não pode fazer uma piadinha, não pode... É isso que aproxima essa galera aí? Você sabe que eu sempre fui assim. Fica mais humano assim, fica mais próximo. As pessoas que me conheciam... Isso. As pessoas que me conheciam no meu dia a dia, na minha intimidade, sempre souberam que eu era descontraído. Tem um ano que as pessoas descobriram isso em uma proporção maior. E você não faz ideia como isso tem facilitado a aproximação delas comigo. É a maneira como elas são muito mais livres hoje para se aproximarem de mim, para falarem uma história, para me contar. E já chegam também, geralmente, através do humor. Eu acho que o humor aproxima muito. Isso é muito bom. Eu cresci dentro de um contexto muito bem-humorado. A minha mãe é uma mulher muito engraçada, muito espirituosa. Trabalho há oito anos com uma equipe que vai para a estrada comigo. Nós somos 26 pessoas nesse trabalho com a música. Todo mundo muito bem-humorado. A gente passa muito perrengue na estrada e sempre tirando de letra, porque o humor nos ajuda. Bom, mas tem duas agendas aí. É do artista que vive na estrada, nos ônibus, nas turnês. E tem a agenda do padre que tem que rezar missa. É que, na verdade, eu levo a agenda do padre onde eu vou. Zé Armando, ele vai estar na pilha, hein, Zé? Eu não tenho como... Sabia, olha. Você viu, Zé? Já bateria de perguntas. Agora, padre, ontem o... Foi ontem que o Rodrigo Viga deu aquela notícia do... Antes de ontem, né? No Rio de Janeiro tem um padre que está aí dando conselhos por telefone. Já que o pessoal, às vezes, né? É modernidade. Então, a pessoa manda um WhatsApp para eles. Ah, estou aqui com problema. Ele responde para o WhatsApp e tal. O senhor tem essa verba conselheira aí? Deus me livre. Eu não consigo falar no WhatsApp nem com os amigos. Você faria isso? Imagina você ficar com uma conversa longa no WhatsApp. Deus me livre. Não, não tenho... Primeiro porque eu acho que isso é... Claro, pode ter a sua eficácia. Mas no meu caso, não. Porque eu não consigo falar sim e não. Tudo na minha vida, eu acho que como padre, eu tenho que ter muito respeito pela história que o outro me conta. E é preciso ter tempo para ouvir essas histórias. E muitas vezes as pessoas reduzem as suas questões, as suas angústias a uma pergunta prática. Eu não sou adepto de perguntas e respostas práticas. Eu acho que um ser humano, quando ele tem um conflito, ele precisa ser abordado no seu contexto. E às vezes uma resposta prática pode funcionar como se fosse uma mágica que vai resolver o problema. Eu, com toda sinceridade, eu não me prestaria um trabalho desse porque não me identifico com esse tipo de pastoral. Eu acho que as questões precisam ser mais amplamente discutidas. Eu queria saber quando que você decidiu entrar no Twitter, no Snap, e se você pensou como que ia ser sua postura ali, ou se as coisas foram acontecendo naturalmente, informalmente. O Twitter eu já tenho há mais tempo. O Snap tem um mês e meio, dois, no máximo. Só? Só. E você já está bombando desse jeito, meu Deus. É, o Snap, eu tenho um personagem que chama Cleverson Carlos, que ele é o meu assessor de comunicação. Ele tem um milhão e duzentas mil visualizações, cada videozinho dele. Impressionante. Como é que ele é? Ele usa um fio que fica com o zoião, entendeu? Não, não, é o do nariz grande. Qual que é o do zoião? Ah, o pequeno príncipe. Pequeno príncipe. É, porque a gente pode entrevistar o pequeno príncipe. Pequeno príncipe. Tá vendo? Ele está aqui. Seu padre, gente. Não, e você sabe... Você incorporou uma entidade. Não, mas o que é interessante... Uma entidade, o padre. Mas todas as pessoas que querem arrancar alguma coisa das outras, vêm com a voz do pequeno príncipe. Vem com a voz do pequeno príncipe. Cadê, Fábio? Eu tenho uma tia que gosta muito de você. Você pode gravar um vídeo pra ela. A pessoa não fala assim, mas na hora que ela vai te pedir, ela vem com essa vozinha leiga. E aí não consegue nada, padre, com essa voz. Faz os olhinhos do gato de botas. Olha aqui, padre Fábio de Mello com a gente aqui no Morning Show. Daqui a pouco seguimos nesse papo. Agora 10h30, horário de Brasília. Todo mundo vai ficar com vontade de viajar agora. Vai ficar. E vai ver que é possível, hein? Porque é promoção. Não é nem oferta, é promo. Gastando pouco ainda. Não é? Cinco dias em Cancun com tudo incluso? Só a To Go Travel e a Jovem Pan podem levar você e um acompanhante pra curtir o destino mais disputado do Caribe em grande estilo, senhor Edgar. Pra participar é muito simples. Vamos fazer o passo a passo aqui, hein, pessoal? Todo mundo acessando togotravel.com.br. Tem um formulário, você preenche direitinho. E aí você responde a pergunta qual agência online leva você e mais um acompanhante para Cancun. Vou dar uma dica pra você. Só você que tá ouvindo agora, nesse momento. To Go Travel. Aí, bom, você responde, você vai acertar, é claro que você é muito inteligente. E aí é só você segurar a ansiedade e esperar, porque dia 28 de abril, aqui no Morning Show, Edgar, nós vamos sortear essa pessoa maravilhosa, nós vamos revelar quem foi o vencedor que vai com um acompanhante passar cinco dias em Cancun com tudo incluso. Acesse agora, hein, togotravel.com.br. E não esquece da minha dica, que é To Go Travel. Ó, eu gosto do seu poder de persuasão. Eu sou a Araci, que faz aquele merchan, né, você sabe? É o Gonzaguinha? Espera aí, o Gonzaguinha não. Não, o Gonzaguinha não é o Gonzaguinha, é o Padre Fábio de Melo. E não terá vergonha de ser ele. Olha aqui, ó, eu tô com o CD em minhas mãos. Aliás, vamos incluir um CD no kit de hoje. Nos dois kits? Tanto no do Twitter quanto no do WhatsApp, tá bom? Pra quem participar, o sorteio junto ao nosso kit, também de um CD autografado do Padre Fábio de Melo. Ah, a gente tem aqui dois CDs pra autografar, pra turminha do Twitter e pra turminha do WhatsApp. Calma, Zé. Essa é a minha mensagem. O Zé Armando também se inclui naqueles que eu disse que estão em polvorosa com a presença do Padre Fábio de Melo aqui. O Zé Armando, olha lá. Não é pra fazer pergunta, Lili. Eu tenho pergunta com o Padre. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar essa rodada. Eu vou passar na sequência o Tonholi, que o Tonholi tá na fila. Eu queria saber o seguinte. Enquanto a gente vai ouvindo aqui o que é o que é, do disco Deus no esconderijo do verso do Padre Fábio de Melo, eu queria saber o seguinte. Tem toda essa eloquência do envolvimento. A estratégia da igreja, através da renovação carismática, foi angariar fiéis que possivelmente estavam se esvaindo da igreja pra outras religiões, ou mesmo não tendo um segmento espiritual na vida, como a igreja deseja e determina. A minha pergunta é, Padre, o seguinte. Essa festividade toda, como ela pode existir sem influenciar num crescimento espiritual que remete a algo mais reflexivo, menos efusivo? Essa é a minha questão. Como você faz pra não deixar que esse assédio que a gente já brincou e falou aqui, toda essa exposição na mídia, não atrapalhe no caminho do crescimento espiritual? Claro. Porque podem ser caminhos opostos. Você tem toda a razão. Essa exposição que a gente sofre como religiosos, ela é extremamente perigosa, porque pode me retirar do eixo. Eu fico pensando que é um esforço de todos nós. É uma característica da sociedade moderna, ou pós-moderna, use a linguagem que quiser, a superficialidade. Nós somos naturalmente superficiais porque nós estamos estimulados demais pra viver pra fora. Nós estamos dentro de um contexto onde a indústria do entretenimento engoliu a indústria cultural. Hoje tudo é muito feito em torno do entretenimento. E a religião acabou copiando um pouco esses moldes. Se em outros tempos você tinha a fé como sendo algo que se busca e que se vive, que se experimenta em todos os seus desdobramentos, a partir de uma intimidade, de repente você teve uma expressão de fé muito pra fora, muito efusiva. Então o desafio é não permitir que essa alegria, essa festividade que é própria dos movimentos carismáticos hoje, nos impeçam de dar o segundo passo, que é justamente o autoconhecimento. Eu não acredito em experiência religiosa que não nos jogue na experiência do autoconhecimento. O Papa está caminhando por aí, não está? Ele corrige a linguagem. Você pode observar que o Papa Francisco tem um esforço diário de corrigir o formato da linguagem. E quando eu digo linguagem, não só a que se fala, mas a que eu expresso quando eu estou em algum lugar como um líder religioso. Essa proximidade com as pessoas e ao mesmo tempo em que ele é tátil, ele abraça, ele também diz o que precisa dizer. Eu acho que esse equilíbrio é muito interessante. Mas eu estava dizendo que eu não vejo diferença da busca pessoal do autoconhecimento pela busca de Deus. É a mesma coisa. Quem busca conhecer-se está naturalmente no caminho do conhecimento dessa realidade que nos é superior. O contrário, nós não podemos trabalhar com uma religião que nos jogue pra fora e que não nos faça querer as questões humanas como um ponto de partida e de chegada. Fala, Tonio Ali. Padre, tem uma pergunta teórica pra te fazer que eu acho que vai um pouco na linha da postura do Papa Francisco. Você pegando o Mateus 19, 24, tá escrito É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha que um homem rico entrar no reino dos céus. E você pegar a ideologia alemã do Marx, ele fala que um dia o capital vai ser suprimido e eu vou poder trabalhar de manhã e ser pescador à tardinha, assim será ao mesmo tempo trabalhador e pescador. Juntando os dois. Então eu tenho dois livros fundamentais. Marxismo e a Bíblia defendendo a supressão do capital. Aí aparece o Nelson Rodrigues criando aquela figura do padre de passeata. Quer dizer, como é que uma teoria que defende o fim da religião foi tão aceita por padres da América Latina? Aí eu tenho aquele denominador comum. Supressão do capital. E eu acho que o Papa Francisco fala muito também contra o dinheiro. Ele fala muito, é um jesuíta clássico daqueles que davam armas para os índios no Paraguai no século XVIII, por exemplo. O que você acha do dinheiro? O dinheiro é hoje, para nós, como sociedade, é o principal meio por onde se corrompe, a necessidade que está incutida na sociedade em possuir o tempo todo. Outro dia eu estava pregando um retiro e eu falava justamente do espírito nômade de Jesus. Em nenhum momento ele quis fixar-se. E ele tem textos clássicos no Evangelho em que ele fala, em que ele dá esse conselho aos discípulos. Quando for viajar, não leve duas túnicas e não tenha a ansiedade de onde vai ficar, de onde vai dormir. O problema é que quando nós nos estabelecemos como religião oficial, quando Constantino nos adota e nos coloca como a religião oficial do Império Romano, essa mística começou a perder o seu poder. Então, aí você tem um crescimento histórico de uma igreja que foi se atrelando ao poder e naturalmente foi ficando rica. Hoje, quando o Papa Francisco faz essa reflexão e não tem medo de falar, até mesmo, se for preciso, a gente fecha o Banco do Vaticano, porque a gente não precisa dele, isso é muito corajoso, né? É muito corajoso. Porque eu sempre penso, a revolução hoje é sempre pessoal. O cristianismo será uma revolução pessoal. Eu tenho que lidar com todas as possibilidades que tenho hoje, inclusive de ter dinheiro, porque eu estou no meio onde tudo é consumido, tudo é pago, e eu também participo dessa sociedade, porque eu não vivo isolado, e eu tenho o meu desafio pessoal de aprender a lidar com isso, de fazer a justiça social com aquilo que me é possível. Então, eu fico pensando que essa revolução marxista, que não inclui Deus, mas que aprende com Jesus, com certeza, porque Jesus é naturalmente um homem revolucionário, inclusive na relação com o próprio dinheiro, nessa proposta evangélica de você não ter o lugar, e de você ter a alma livre para estar em todos os lugares sem querer possuir. Isso daria um dia inteiro de conversa, né? Mas é o desafio pessoal que eu enfrento. Eu também sou um homem capitalista, embora seja religioso, inserido dentro de um contexto capitalista que me estimula o tempo todo a viver assim. Ontem mesmo eu recebi uma proposta da gravadora, me mostrou, ah, padre, vamos fazer uns produtos assim. Falei, não, eu não me identifico com isso. Não acho que a minha imagem possa estar associada a qualquer coisa só porque isso vai ser rentável. Isso me faz mal. Isso não me deixa dormir bem. Sabe, eu acho que enquanto eu tenho um produto que tem um conteúdo a ser entregue, que possa transformar consciências, que possa ajudar pessoas a serem melhores, tudo bem, eu sou parceiro. Mas a partir do momento que é uma mera exploração da minha imagem, por causa de dinheiro, eu me sinto contradizendo o que Jesus me pede. Fala, Elin. Padre, a gente sabe que na formação aí de um padre, a gente tem estudos de filosofia, teologia, então a gente vai testar esses seus estudos aí um pouco agora. Testar? Vai ter um teste, a professorinha preparou um teste. A pessoa me tira de casa de madrugada para me submeter um teste. Há uma obra que a gente sabe... Há uma obra que a gente sabe... A gente sabe que o senhor acompanha com afinco nessa obra. A gente sabe que o senhor é um ávido leitor desse trabalho aqui. Então a gente vai ler um trechinho desse trabalho e pedir para o senhor nos ajudar a interpretar a luz do momento atual que a gente está vivendo. O seu Nilton Travesso disse que não dava para ler direitinho. Essa é a voz de professora dela, você percebeu? Estou percebendo. Está aqui o livro, quem não está vendo, se chama O Pequeno Príncipe. E aí é um trecho de O Pequeno Príncipe que diz o seguinte... O Pequeno Príncipe encontra um planeta em que vivia um rei. E ele pede ao rei... Eu desejava ver o pôr do sol, fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. E aí o rei responde... Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em uma gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares até o povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. Eu gostaria que o senhor interpretasse esse texto à luz do momento atual do Brasil. Primeiro que a ordem dele não é razoável. Você tem que respeitar o ciclo das coisas. Não é porque o menino está querendo pôr do sol agora que o sol vai se pôr para ele. Então, engraçado, porque essa pretensão que a gente tem de comandar tudo, né? Está tão... Você concorda que as autoridades atuais têm essa pretensão de concordar tudo? Mas eu não tenho dúvida. Nós somos o tempo todo manipulados, né? A opinião pública é manipulada. e nós vivemos dentro de um contexto tão humanamente precário que a gente começa a perder as esperanças de que alguma coisa possa acontecer porque o precário prevalece em quase tudo. As pessoas estão... Sei lá, não sei. Eu tenho medo de ficar fazendo generalizações, né? Mas quando você diz que a opinião pública é manipulada, você está se referindo ao quê? Exatamente político? Não, não, eu digo, mas é manipulada por quem? Por nós, a imprensa, o político, quem? O povo, o próprio povo vive essa manipulação dentro das estruturas que frequenta. Cada um de acordo com o contexto em que está situado. Ali existe um contexto de manipulação, de interesse. O próprio contexto religioso. Você liga a televisão e você vê a Sagrada Escritura ser usada de maneira tão desrespeitosa, tão materialista, uma utilização materialista da palavra que é naturalmente espiritual. Uma teologia que coloca Deus atrás de um balcão vendendo graças ou distribuindo milagres de acordo com o comportamento do fiel. O que é isso? Isso é manipulação das piores porque você nega o princípio religioso. Aí quando você vai para a dimensão política é a mesma coisa. A própria interpretação do poder, que também volto. Papa Francisco é um homem que tem coragem de relativizar o poder que tem. Não no sentido de esquecer que é Papa, mas acreditando que acima do poder que ele tem o mais importante é o carisma. É aquilo que ele pode oferecer de graça. Se os nossos políticos compreendessem que o exercício da autoridade é um serviço e não um direito, seria diferente a relação dele com seus eleitores e até mesmo com o bem público. Aqui o padre Fábio de Mello conversando com a gente no Morning Show. E a gente já toma essa conversa em 10 horas e 47 minutos. Horário de Brasília. Atenção, jovens! Vamos falar para os jovens agora, hein, Edgar? Para os jovens que nos ouvem. Em outubro, está chegando. O ano voa tanto que daqui a pouco já é. Vai ter a maior festa estudantil do Brasil, que é a Fan Week Floripa. Uma semana inteira de shows e baladas nas principais casas de Florianópolis. Tem a P2, a Milk. Uma semana em Floripa, hein? Com capital inicial Ludmilla, Skank, MC Guime, Jota Quest, Nath Roots. Vários DJs sensacionais. E claro que os pacotes são limitados. Então você corra, não perca. Ligue agora, 0prestadora 1134-6904-60. 346904-60. Reserve o seu lugar para a Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil, que eu apelidei da festa dos jovens. Dos jovens. Dos jovens maravilhosos, que vão curtir demais. Ótimo. Olha, estamos no YouTube, hein? Você pode acompanhar jp.com.br barra morning. Está um sucesso a transmissão. Muita gente comentando. Olha, a gente tem o Fernando. Não dá nem para ler. Está tipo maluco, assim, entendeu? O pessoal gostou dos comentários aqui do padre, Fábio de Mello, sobre o capitalismo. Tem o Daniel Flamayron, Regi Schnafben, Frizi. Gente, vocês têm cada nome, hein? Rodrigo Copini, enfim. Está todo mundo comentando aqui. jp.com.br barra morning. Assista ao programa e comente no chat do YouTube. E você participa também, 931-17009, pelo nosso WhatsApp, mandando perguntas. Estão pedindo um aconselhamento ao padre Fábio de Mello. Que será dado pelo José. Você está com mais cara de padre do que eu. Nossa! Pegou esquina. Cara de padre. Pegou esquina, né? Se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, é Dom José, arcebispo de Osasco. Eu ia... Eu estudei em colégio saliviano. Padre, isso é bullying, padre. O senhor está fazendo... Achavam que era o Nicolas Cage. O senhor está fazendo... Mas ele tem uma cara de bom moço, de bom rapaz. É easy, Armando. Já me confundiram com judeu. Já me confundiram com judeu. Estudei em colégio saliviano. Estudei em colégio saliviano. Você sabe que toda vez que eu vou a Israel, às vezes duas vezes por ano, pelo trabalho. Sempre me confundem também lá com árabe. Acho que eu sou árabe. Fico preso sempre na porta. Padre, o senhor estava falando do quanto que os veículos eletrônicos, principalmente a televisão, usa do próprio evangelho aí para, enfim, conseguir puxar fiéis para igrejas, para várias denominações. Ao mesmo tempo, a Record, por exemplo, conseguiu se consolidar na dramaturgia com uma dramaturgia que busca na Bíblia o motivo de contar uma história. Como é que o senhor vê isso, assim? O porquê do interesse, por exemplo, Os Dez Mandamentos da novela chegou a bater na Globo. Por que do interesse desse tipo de dramaturgia? Olha, a Record faz uma leitura hoje muito inteligente, porque o religioso sempre foi atraente. Agora, é claro que o limite entre o religioso e o tosco é muito estreito. Uma realidade religiosa pode ficar tosca com o mínimo descuido. Então, quando se faz isso, tendo cuidado para que o sublime prevaleça na linguagem, sempre vai dar certo. Eu fico impressionado de ver como que durante toda a história da humanidade, desde que o mundo é mundo, a linguagem religiosa é a linguagem por excelência, porque é a linguagem da arte. Você não tem como separar o discurso da fé com as criações artísticas. Você entra dentro dos contextos religiosos mais elaborados do ponto de vista artístico do mundo e ninguém precisa te dizer nada, você entende tudo, sem que uma palavra seja dita. Você entra dentro da capela assistindo e você tem um impacto de conhecimento, de realidades que comunicam. Então, a Record está no caminho de fazer, de buscar essa linguagem religiosa bíblica que é muito atraente ao coração do povo. Você tem histórias fortes ali, a história de Moisés, de todo aquele povo ali, são histórias fortes, né? Com certeza, você tem grandes personagens. Então, nesse tempo onde a criatividade está escassa nessa produção, volto a dizer, cultural, nessa produção cultural, recorrer a coisas que já deram certo, linguagens que já foram consagradas, é sem dúvida uma atitude inteligente. Eu tenho o Viga para entrar? Agora o tosco é muito perto. Isso vai virar destaque, pode crer, olha, aspas aqui, olha, você viu? Você vai escolher a manchete? Você lembrou? A linguagem religiosa pode ficar tosca, no mínimo descuido. Você ouviu essa? Viu, pessoal do site? Já faz a manchete agora, por favor, obrigada. Vamos ao Rio de Janeiro agora com o nosso destemido, nosso intrépido repórter Rodrigo Viga. Aliás, falando aqui, aproveitando todo o ensejo religioso, a igreja celebra a missa para lembrar 200 anos do noivado de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Bom dia, Rodrigo Viga. Fala, Sank. Olha, você cuida aí. Bom dia, meu camarada. Bom dia. Sangue de boa, hein? Sangue de boa, hein? É galéia. Bom dia para a turma da mesa aí, para o vinte desse morning show da Jovem Pan. Meu caro Edgar, foi no último final de semana, mas eu colhi informação somente agora. Bem, São Padre. Uma missa no Otero da Glória, uma igreja muito célebre aqui do Rio de Janeiro, muito marcante e histórica no bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro. Celebrou 200 anos do noivado, do então príncipe Dom Pedro de Alcântara, o imperador Dom Pedro I, com Maria Leopoldina, a arquiduquesa da Áustria. A época, meu caro Edgar, o príncipe tinha 18 anos e a nubente, a noiva, tinha 17 aninhos. Um detalhe importante, Edgar. Será que isso seria possível nos dias de hoje? Os dois nunca tinham se encontrado, jamais tinham se visto. Não conheciam um à fuça do outro, mas, mesmo assim, se casaram no ano seguinte. Dizem que Dom Pedro tomou um susto, esperava um presente melhor vindo da Áustria. Mas, como diz o velho ditado, né? O amor supera barreiras, obstáculos, remove montanhas. É na saúde, na doença, na felicidade, na tristeza. Enfim, o amor está acima de tudo, meu caro Edgar. Edgar, agora é, a latinha dela é feia, Edgar. O nosso reverendo, o nosso padre, você viu? Ele deu um sermão. O Rodrigo Viga. O Rodrigo, o padre, se ele for se confessar, olha, vai ter que rezar muito o Pai Nosso. Vai ter que rezar. Aliás, a gente convidou a nossa audiência aqui, os nossos ouvintes, padre. Tem que distribuir cestas básicas, né? Hoje rezar o Pai Nosso, está tudo certo ou não? Rezar o Pai Nosso. É essa penitência. Nós convidamos a nossa audiência aqui, através do WhatsApp, pedir aconselhamento ao senhor. Vamos a eles? Vamos, claro. Você está preparado? Eu estou recebendo cada um, que você não faz ideia. Vamos lá, então os ouvintes começam a perguntar. Agora, pedir aconselhamento ao padre Fábio de Mello, aqui no Morning Show. Bom dia, meu nome é Fabiane de Anchieta, Espírito Santo. Padre, meu grande problema é em perdoar. Que caminho eu devo seguir para conseguir perdoar? Olha, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é de que o perdão é uma atitude que nos faz bem. Acho que todo mundo que tem autoestima, que cuida desse amor que nos sustenta, que é o que você se oferece diariamente, o respeito que você tem por você, vai pensar duas, três vezes antes de guardar um sentimento estragado dentro do coração. Eu sempre digo isso. Eu não sou uma lata de lixo para ficar guardando o sentimento estragado, nem tampouco ficar alimentando um velório que não termina nunca. Porque a falta de perdão não é outra coisa, senão você estender um defunto na sala da sua vida, durante tempos e toda hora que olha para ele chora e toda hora que olha sofre. A gente tem duas opções na vida. Quando uma pessoa nos machuca, você tem a opção de vingar-se e ser feliz por uns dias. E a outra opção é você perdoar para ser feliz o resto da vida em relação àquela realidade, àquela situação. Então eu acho que a atitude de perdão é sempre uma atitude inteligente, porque o primeiro a ser beneficiado é você mesmo. Bom dia, pessoal do Mário Show. Aqui, Laine de Mogi das Cruzes. Eu queria comentar com o padre, eu já fui uma católica praticante, como dizem, né? E hoje em dia eu não tenho mais fé. Já faz alguns anos que eu me desenganei da igreja. Eu queria saber dele se ele escuta muitos relatos disso. O tempo todo. É engraçado porque muitas vezes as pessoas, elas não se decepcionam com Deus. Elas se decepcionam com as instituições. Então passou pela vida dela um padre que fez uma coisa errada, disse uma palavra que machucou, ou viu um acontecimento que foi um contradestimunho e aquilo acabou ferindo. Fere a sensibilidade das pessoas. E nem sempre nós estamos maduros o suficiente para entender que Deus é mais do que tudo aquilo. Então hoje, muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa, ah, eu perdi a fé em Deus. Nada. Perdeu a fé naquela instituição, na paróquia que participava, ou no padre que a acompanhava, na irmã, na freira que foi descortês naquele momento da vida. Eu acho que uma boa forma que a gente tem de retomar a fé em Deus é a gente, no dia a dia, a gente buscar essa vida espiritual que nos é de direito ali dentro de casa. Eu acho que quando a gente acorda e coloca como objetivo, hoje eu quero viver bem e quero fazer bem as pessoas que passarem pela minha vida. eu não quero ser corrupto, eu quero ser justo, eu quero ser verdadeiro. Naturalmente, você está fazendo uma experiência de fé e você vai reconstruindo aos poucos esse Deus que você acha ter perdido. Com a gente aqui, padre Fábio de Mello, no Morning Show. 11 horas, 1 minuto, a gente já retoma essa conversa que está, né? Como eu diria, Paulinha? Nos TTs. Nos TTs. Estamos nos TTs. Está mesmo, literalmente. Desde que o senhor chegou por aqui, a gente emplacou, não sei porquê. É um milagre, né? É um milagre aqui. Aconteceu, aconteceu. Então, o que significa que tem kit para os twitteiros também? Tem twitteiros, hoje vou escolher um twitteiro para ver a kit. Com o CD do padre Fábio de Mello. Uma viagem a Carapicuíba com direito a acompanhante. Vai ser maravilhoso. Três dias em Carapicuíba. Ela leva todo mundo para viajar. Mais a camiseta e a caneca do Morning Show. 11h02, horário de Brasília. O Morning Show segue hoje com o convidado, o padre Fábio de Mello, conversando com a gente aqui no programa. Padre, você falou um pouco aqui da questão da relação do capitalismo, do dinheiro, o poder da grana na igreja e como isso pode corromper as pessoas que estão à frente, como te diz na igreja, de grandes rebanhos, de fiéis. A gente tem casos muito recentes envolvendo a igreja ou a figura de um padre, seja na política, com essa questão do Jim Argelo lá de Brasília. Muito evidente, muito próxima. Eu não consigo não perguntar isso para o senhor diante da urgência desse assunto e de ter pipocado no noticiário ontem. Existe a corrupção dentro da igreja também, dessa forma, em vias de, por exemplo, lavagem de dinheiro, em termos de doações. Você tem casos que você pode citar e que ocorreram? Edgar, eu particularmente nunca vi de perto uma situação em que houvesse uma comprovação disso. Eu particularmente conheço o padre Moacir lá em Brasília. Eu sei que ele faz um belo trabalho. O resultado do trabalho dele junto ao povo é muito bonito, tanto é que tem muita gente que participa da paróquia dele. Não sei exatamente o que aconteceu. O que é comum é, geralmente, essas paróquias que trabalham com esses grandes eventos, assim como aqui em São Paulo você tem também grandes santuários, recebem doações. Agora, como saber de onde vêm essas doações é realmente um desafio para o padre, né? Eu particularmente não recebo doação de ninguém. Eu vivo do meu trabalho. Mas eu também corro o risco de fazer parcerias, por exemplo, meu escritório está lá em Belo Horizonte. Ele está agendando shows para mim no Brasil inteiro. Eu faço um trabalho profissional com a música. São 56 pessoas ligadas a mim, vivendo diretamente do meu trabalho. Pode ser que um político corrupto ligue lá, contrate um show e vá nos pagar com dinheiro desviado. Uma vez eu me lembro que teve um escândalo, isso há mais de 10 anos, teve um escândalo em Campos dos Goitacazes envolvendo a prefeitura. E eu me recordo que na época muitos shows superfaturados, inclusive um meu, fazia parte da lista dos shows superfaturados. Claro, a gente não recebeu aquele valor que estava na planilha. Pode ser que nem a prefeitura também soubesse do que estava acontecendo, mas aí tem tanta gente no meio do caminho que essa corrupção fica muito fácil de acontecer. Particularmente eu acredito muito na idoneidade do padre Moacir, que foi citado no processo. E acho que essa investigação precisa, de fato, chegar ao seu término para poder devolver a ele a serenidade e a tranquilidade. Porque eu acredito que ele, por ser um homem de bem, esteja muito preocupado com a situação. Mas é muito perigoso. Toda parceria com a vida política, meu caro, é um perigo mesmo. Só para fechar, o dinheiro angariado com os shows, com as vendas, vai para onde no teu caso. Eu, particularmente, vivo disso. Para obras assistenciais, para a igreja. Vivo disso. Tenho uma família pobre que eu ajudo. Todos os meus irmãos são ajudados por mim. A minha mãe, as minhas situações particulares, eu que comando. Tenho as instituições das quais eu sou parceiro, no Brasil todo. E a gente tem muitos eventos beneficentes todos os meses também. Atendemos muitas paróquias, muitas situações que precisam de nós. E é assim que a gente faz. Tenho o meu trabalho diretamente hoje na Fundação Dom Couto, em Taubaté, onde nós temos um trabalho social também. Padre. Chegou no Twitter. Mas pago imposto, isso eu gosto de dizer. Pago imposto. Olha aí, não tem isenção. Não, eu não tenho isenção. Que demais. Porque eu sou uma pessoa física. Eu sou uma pessoa física que tem um rendimento. E eu sou um cidadão comum, eu não vivo de dízimo. Eu não recebo doações. O meu trabalho, tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, é fruto do meu trabalho como escritor. Sobretudo, porque o disco não dá dinheiro a ninguém. Não dá mais dinheiro hoje em dia. Aliás, falando em disco, vamos pôr mais uma canção aqui do álbum Deus no Esconderijo do Verso. Gravado ao vivo no Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Ao vivo de verdade. Ao vivo mesmo. Ao vivo mesmo. Tudo valendo, a Vera, essa orquestra, todo mundo. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Tem uns ao vivo que a orquestra grava um ano. Tudo. A maioria dos DVDs que a gente assiste são pré-produções, que depois vão para um teatro, para uma casa de show e dá o play. Solta o play. Play deck. As pessoas estão com medo do improviso. Até é uma exigência das próprias gravadoras que não querem ter trabalho de pós-produção. Também já gravei assim. Vamos ouvir aqui. Esse aqui tem a participação da Elba, da Fafá, né? Isso. O Fagner também. Você cantou com a Takai também, né, Fernandinho? Na verdade, esse trabalho aqui, ele é um desdobramento de um que nós fizemos em estúdio no ano passado, que além desses aí, a gente teve a Nana Caymmi, a Alcione e o Zeca Pagodinho. Participaram também do outro disco. O mesmo disco. Meio estilão. Meio estilão Roberto Carlos, hein? Você viu? Não é? Ó. 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 Fala, Zé Armando. Ô, padre. Como eu fui pensando aqui... Fala, padre Armando. Fala, padre Armando. É... Como... Fale, Zé Armando. Como lidar com a vaidade de tudo isso? Porque, assim, a gente vê, é um espetáculo belíssimo, está um teatro municipal lotado, isso mexe com a vaidade de um artista. Ali o senhor está como artista, mas é padre também. A vaidade é algo que nos mexe, a gente quer estar bonito, a gente quer aparecer bem para o cabelo penteado. Para o cabelo penteado. Como lidar com essa... Como controlar essa vaidade? Ah, isso é um exercício de todos os dias. Zé, eu... Todo... O meu... O meu dilema, diariamente, é alimentar dentro do meu coração e expulsar... Primeiro alimentar esse espírito cristão que expulsa naturalmente toda e qualquer pretensão são de ser melhor que os outros. Eu acho que nada pode me identificar mais com Jesus do que eu ter essa simplicidade. Não importa tudo aquilo que a vida tenha me proporcionado. Eu fiz duas faculdades na minha vida, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz mestrado, sou professor universitário, já vendi 10 milhões de discos, já vendi quase 15 milhões de livros. E todos os dias quando eu acordo, eu me recordo de onde eu vim, quem eu sou, filho da dona Ana, um menino que teve pouquíssima oportunidade na vida, que tinha tudo para dar errado, limitado, extremamente tímido. Então, todas as vezes que eu retomo as minhas raízes, eu já saio do meu quarto com a consciência de que nenhuma vaidade cabe na minha história, porque seria uma contradição. Se tudo isso aconteceu, é por graça, por obra de Deus na minha vida e pelo carinho das pessoas que se identificaram comigo. Agora a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente machista e que quando um homem é bonito, tem uma boa aparência, se veste bem, se cuida, sempre tem uma série de pessoas más para fazer N comentários, inclusive sobre a sexualidade de um padre que tem a castidade. O padre já é difícil, todo mundo já acha que todo padre é gay, né? Exatamente, como é que o senhor lida com isso, padre? Olha, com serenidade, porque faz parte da cultura, né? Um homem que não se casa, um homem que se cuida, sempre vai passar. Eu tenho o maior problema para ter assessor, porque se eu tenho uma assessora, eu tenho caso com ela. Se eu tenho um assessor, eu tenho caso com ele. Então eu já levo logo um casal, que eu também vou ter o risco de pensar que eu tenho caso com os dois, né? Você sabe, né? Pode piorar isso aí. Mas se eu for pensar nisso, Helen, não vou viver. Então eu prefiro lidar com muita naturalidade, com a desconfiança das pessoas. Eu sei que as pessoas me olham e ficam, e se esse padre, sei lá. Então faz parte da vida. Eu, com toda sinceridade, eu já tenho um pouco essa imunidade que me protege, sabe? Porque às vezes, quando eu tenho medo demais do que o outro está pensando de mim, eu perco a oportunidade de ser quem eu sou. E eu não quero essa prisão para mim. Eu tenho uma regra de vida. Eu sei quem eu sou. As pessoas me imaginam. Ou elas me imaginam pior do que eu sou, ou elas me imaginam muito melhor. Nos dois casos é muito ruim. Eu prefiro andar com a consciência iluminada, saber quem eu sou, o que eu posso. Aí o que os outros pensam, eu deixo para eles. E as brincadeiras, né? Porque, por exemplo, o casamento do Erie Johnson, teve aquele meme maravilhoso. Você prometeu que não faria perguntinhas. Eu vou fazer essa pergunta. É maravilhosa essa pergunta. Foi o melhor meme da semana, daquela semana, que era assim. Case com alguém que olhe para você como a noiva do Erie Johnson olha para o padre Fábio de Mello. E ela estava lá. E você achou bonito isso. Ah, mas ela estava lá. As pessoas se identificaram, Fábio. Na verdade, eu celebrei o casal, o casamento desses dois meus amigos queridos, de maneira muito íntima, muito particular. E eu não fiquei olhando para a Assembleia enquanto eu falava com eles. Eu olhava no olho deles. Na hora que eu estava falando com o Erie, eu olhava no olho do Erie. Na hora que eu estava falando com a Alice, eu olhava olhando no olho dela. E aí as pessoas pegaram a brincadeira. Porque o brasileiro é muito criativo. E eu fico impressionado. A gente não precisa mais ir ao teatro. Só você ter Twitter. Você ri, você chora o dia inteiro. Tem uma das conselhos aqui, os ouvintes pedindo conselhos. O Tonho vai fazer uma pergunta já, já. Mas tem essa aqui da nossa audiência que quer saber, padre. Bom dia, Morning Show. Sou a Aline, de Jandira, São Paulo. O meu pedido para o padre, Fábio de Mello, é um casamento. Eu estou namorando. Ela está me pedindo em casamento? Estou grávida. E ele está pedindo em casamento. E eu falo que ainda não está no momento certo. E é esse o meu pedido para o padre. Beijinha, tchau, tchau. Ela está nessa situação. Não precisa nem me perguntar. Você já tem a resposta. Casar-se porque está grávida não faz sentido. Primeiro porque eu acho que... Qual que é o prejuízo de você já ter um filho para casar? É que você não vive a fase do ser marido e mulher. É tão interessante porque quando um casal se casa, ele precisa aprender a ser marido e mulher. E às vezes eles não têm tempo de viver esse aprendizado porque eles já precisam ser pais. Então eu tenho um casal de amigos, por exemplo, que está fazendo a segunda lua de mel. Eles estão na Tailândia, lá de Petrópolis. Aí quando eles mandaram as fotos, todos felizes. Eles já têm três anos de casado. Todo mundo fica, está na hora de ter filho. E eles dizem, não. E eu disse isso para eles no dia que presidiu o casamento deles. Aprendam primeiro a ser marido e mulher para depois vocês descobrirem a graça de serem pais e mães. Então se fica atropelando esses processos, o casamento tem muito menos chance de dar certo. Então minha filha, se você já tem no coração de que não está na hora, não é só porque você está esperando o filho que você tem que se casar com esse homem. Fala, Tonholi. Padre, você tem algum gosto musical diferente daquilo que você grava? Tipo, sei eu, você ouve rock and roll, heaven metal, ou pagode religioso, pragode? Tem alguma coisa diferente do que você grava? Pragode? Não, a minha música, se você pegar aqui as minhas playlists, são todas músicas populares brasileiras. E eu sou um garimpeiro. Eu gosto de descobrir os diferentes, os regionais. Eu não sou muito adepto de música internacional. Pouco conheço. Às vezes até escuto. Estou no carro, escuto um pouquinho de rádio, mas não é muito do meu feitinho, não. A minha matriz é a música popular brasileira. Porque eu gosto da palavra, sabe? Eu acho que a palavra tem um poder importantíssimo dentro da música. Eu gosto do conteúdo que uma música pode me fornecer. A oportunidade que eu tenho de sair de mim, de ficar pensando naquilo que a música está dizendo. É claro que nos dias de hoje está difícil, né? Mas a gente tem boas músicas, boas elaborações aí, boas construções musicais que nos proporcionam essa experiência. Tem mais uma aqui, ó. Mais um aconselhamento sendo pedido pela nossa audiência ao padre Fábio de Mello, o Leandro dessa vez, padre. Bom dia, meu nome é Leandro. Sou de Marília, interior de São Paulo. Gostaria de saber do padre Fábio até onde ele acha que interfere toda essa tecnologia, essa rapidez de informação dentro da fé e da religiosidade das pessoas. Se ele acha que hoje com todo esse aparato de redes sociais, se isso interfere ou se atrapalha no tempo das pessoas para praticar a sua fé. Tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu me fiz, né, padre? Eu, particularmente, fico muito preocupado com a urgência das coisas. Inclusive, nesse DVD, quando eu canto a música Paciência, do Lenine, eu falo disso. Que nós estamos muito obrigados o tempo todo a ficar conectados. E, na verdade, o ser humano precisa desse descanso. A contemplação, até o ateu precisa fazer. Não é verdade? Eu sempre digo isso. As necessidades humanas são as mesmas. Em quem acredita em Deus, em quem não acredita em Deus. O meu aparato de fé, ele me ajuda a dar conta de ser quem eu sou. Mas o ateu não está dispensado de dar conta de ser quem ele é. E um elemento humano, isso nem é religioso, é a necessidade da contemplação. É você ter o espaço do seu recolhimento, do seu silêncio interior, que lhe proporcione olhar-se com mais profundidade. E, infelizmente, isso daqui, esses telefones que não saem de nós, quase que um apêndice, isso, sem dúvida, tem prejudicado muito a nossa quietude, eu acho. Padre, você falou de coisas que você já recusou fazer, por exemplo, criar produtos associados ao seu nome, que você não considera que são legais. Mas, como o Zé Armando falou, você também é um artista e eu imagino que você projete alguma coisa que você queira atingir ou que você queira conquistar. Sei lá, tem gente que quer cantar em inglês, fazer sucesso nos Estados Unidos, enfim. O que você tem de neta, Padre? Tem ouvinte no Quinter. Tem ouvinte pedindo você uma banda internacional. Ele quer ter um avião que nem as bandas internacionais. Não, 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 não estou falando de bem material, estou falando de ambição, digamos assim. Não, de realização, de ambição. Tipo, o que eu gostaria? Eu gostaria de ir com a minha música, sei lá o quê, ou eu gostaria de depois ficar padre apenas isso, não sei. O que você quer? As minhas pretensões mais são com a literatura. Eu gosto muito do meu trabalho, desculpe-me, eu gosto muito de trabalhar com a palavra. Então, as minhas pretensões maiores são no mundo da literatura. Eu tenho muita vontade que os meus livros saem do contexto religioso. Graças a Deus, já consegui muito isso. Marília Pera ia fazer um livro meu no teatro, isso para mim seria uma realização imensa, muito mais do que cantar com fulano de tal ou ciclano e isso. Ter a minha obra colocada dentro do contexto da cultura, porque sempre foi minha preocupação. Eu nunca quis escrever para um grupo de religiosos, não. Se por acaso o grupo de religiosos se identifica porque ali reconhece os meus valores, cristãos, mas eu também quero falar com aqueles que não estão dispostos a ouvir um padre. Então, isso para mim é uma pretensão. Extrapolar cada vez mais com a literatura, com os meus livros, esses muros que possam me levar a mais lugares. Olha só, o padre Fábio de Mello é também um ser humano, se coloca como tal aqui no programa em vários momentos, em todos os momentos, eu diria, falível, suscetível às tentações e tal. E nós listamos aqui os sete pecados capitais e queremos saber se o senhor já encorreu em algum deles, padre. Chegou a hora! Chegou a hora do nosso! Todo ser humano já caiu nisso. Você ouviu? Chegou a hora do nosso! Confessionário. Olha! Tem eco e tudo mais. Uma catedral isso. Agora, quem foi que inventou que Deus fala com esse jeito, né? Um eco, né? Usando esse pavor em quem vai escutar. Você quer ouvir de novo? Olha! Confessionário. Parece o Boris Karloff no trailer, não é? Eu vou deixar uma música de... É verdade. De suspensa. Agora, tem isso. Eu vou começar aqui com a avareza. O senhor é mão de vaca, padre? Não, não sou não. Não é mão de vaca. Às vezes, eu tenho dificuldade de compreender no meu próximo... Porque quando a gente não teve e de repente você tem, você precisa entender que aquilo que você tem não vai acabar. Então, às vezes, eu sou acometido pela ansiedade de pensar, oh, meu Deus, será que eu tenho condições de dividir isso? Mas, graças a Deus, o passo seguinte é sempre a generosidade. Eu vou agora para a gula. O senhor é magro, esbelto, mas tem aquele docinho, aquela comida que... Olha quem vai perguntar aí. Não, eu não resisto a um bom sorvete. Padre José... Faço promessa para não tomar sorvete, mas não resisto, padre. Padre José, eu descobri na minha vida que a alimentação é para me manter vivo e eu preciso estar nutrido. O dia que eu me virei essa chave na minha cabeça, eu comecei a pensar duas, três vezes se vale a pena engordar com aquele alimento. Então, como eu quero a minha nutrição, porque eu quero estar com saúde, eu quero estar com o meu carboidrato em dia, com a proteína, com as vitaminas. Então, eu me alimento assim, preocupando com a nutrição. Se aquele alimento é nutritivo ou não. E é claro que eu abro mão de vez em quando para uma coisa que eu gosto muito, mas eu tenho que gostar muito para eu poder engordar com aquilo. Que docinho que é esse? Arroz doce, por exemplo, para mim é uma tentação. Eu faço um que é uma maravilha. Gente, a Ellen está muito ousada. O que é isso, brasileiros? Pelo amor de Deus. Gente, eu só estou... Eu ofereço doce para vocês. Como as pessoas são maldosas, né, Ellen? Eu sou muito maldosas. A maldade na cabeça de quem ouve. É isso mesmo. Vai, Paulinha, vai. Sei lá, ficou para vocês essa reflexão. Como foi seu nada. Eu já dei spoiler aqui do snap do padre, quem não segue, né? Aliás, qual que é o seu snap para as pessoas que não te seguem, padre? P... Não, é Fábio de Melo 3. Fábio de Melo 3. Número 3. Lá, a gente vê que você está sempre cansado, exausto, tipo o Luciano, a super pop, bem cansada. Exausto, é, sempre. Então, a preguiça é um dos pecados da sua vida? Preguiça é. Não, não, na minha vida eu não sou preguiçoso, não. Eu sou reclamão. Eu faço, mas eu reclamo. Você acorda às quatro e vem para cá. Por exemplo, eu não queria vir a minha preguiça na hora que eu acordei às quatro e meia da manhã. Gente, eu não mereço ir parar lá na Jovem Pan para dar uma entrevista para um grupo de pessoas para um grupo de pessoas que pode me colocar em saia justa. Mas Deus não ajuda quem cedo madruga? Mas cochila o dia inteiro. Ele ajuda, mas não nos livra do cochilo. Então, eu tenho... E um pouco também é uma maneira de brincar com a própria situação que é muito comum isso. Todo mundo se identifica. Todo mundo se identifica a isso. É impressionante como está todo mundo muito cansado. Então, preguiçoso eu não sou porque eu trabalho muito, mas eu reclamo. Padre, ira. Com o que o senhor se irrita? Nossa, meu Deus. A minha ira mora a flor da pele. É a coisa que eu mais preciso administrar. E filosoficamente, porque Sêneca dizia, um filósofo da antiguidade, dizia que nada pode nos emburrecer mais do que estarmos irados. Inveja. O senhor tem inveja de alguém, padre? Eu tenho inveja de árvores. Se eu passo na sua casa e eu vejo uma árvore bonita, eu criei muita lá na minha casa. É a única coisa que eu tenho inveja nessa vida. É de árvore, de IPs, IPs floridos. Gente, por que esse infeliz? Às vezes eu passo na beira da Dutra, vejo cada IP ali. Por que esse infeliz não foi morar lá em casa? Por que ele não foi plantado lá em casa? Então, eu tenho muita inveja de árvore, de um lugar assim, que não falta árvore. Mas é. Orgulho ou vaidade? O senhor é um homem bonito, todo mundo sabe, não tem como questionar isso. Dá para ver que se cuida, falou até da alimentação aí. Qual que é o tamanho da vaidade? Qual que é o tamanho desse... A vaidade não pode extrapolar a capacidade de cuidar consigo mesmo. Isso para mim é uma regra de vida. Eu preciso... A minha vida espiritual me pede o cuidado com o meu corpo porque é no corpo que o espírito se manifesta. Então, seria muito contraditório da minha parte pedir adeus saúde se eu não faço no meu dia a dia o exercício da saúde. Então, quando eu percebo que isso está extrapolando o cuidado que eu preciso ter comigo, aí eu já considero nocivo. E o sétimo, padre, a luxúria. Sou um padre assediado, bens materiais, enfim. O senhor sente vontade? Pensa sobre isso também? Muito assediado pelas mulheres, como assediado e apalpado pelas velhinhas, como o senhor colocou aqui. As queridas que me apalpam sem escrúpulos. Eu não importo não porque é o carinho delas. É igual carinho de vó. Vó aperta a gente. Então, eu levo por esse lado. A luxúria é, sim, um risco na nossa vida a gente ter mais do que precisa. Eu acho que o grande problema do dinheiro, Edgar, é quando a gente começa a ser escravo dele. Eu gosto muito daquela pergunta do Frejá na música, né? Que, de vez em quando, a gente precisa perguntar quem é dono de quem nessa história? Esse carro é meu ou eu que sou dele? Essa casa é minha ou eu que sou dela? Eu acho que a luxúria é quando a gente identifica que nós estamos vivendo em torno do que é material. Material só serve se for para nos causar alegrias, receber os amigos e dividir com quem precisa. E a maneira como a gente lida com esse material, né? É o que sacramenta, é o que nos coloca diante da sabedoria e da luz, da espiritualidade, né? Pelo que a gente entendeu aqui Eu tenho amigos muito ricos que vivem como se fossem pobres, que eles só trabalham, trabalham para ter e eles não têm nenhum tempo para usufruir o que têm. Outras pessoas que eu tenho que contam o dinheirinho vivem muito melhor do que eles, porque vivem bem com o dinheiro que tem, fazem, planejam férias, pagam 32 vezes sem juros, ganham a promoção da Paula. Isso. Vai viajar, fica feliz. É Campo mesmo. Ô Padre, vamos fechar com uma música, a gente já está finalizando o programa, escolhe uma aqui do seu CD, O Deus no Esconderijo do Vesto, gravado ao vivo no Teatro Municipal lá no Rio de Janeiro. Qual que você quer? Paciência, pode ser? Paciência. Ah, ela não está aí, desculpa. Ela não está aí. Não é do DVD, né? É no DVD. Está no DVD, mas no CD não está. Bola de meia, bola de gude. Bola de meia, bola de gude. Pronto, essa daqui já está na ponta da agulha. Vamos ouvir um pouquinho do Padre Fábio de Mello aqui no Morning Show, mandando bola de meia, bola de gude. Nosso querido Milton Nascimento. Que seja assim partir depois de partar-me de viver sem a vida dever e sem dela esperar. Ir assim descobrindo a eternidade nas frações de alegrias e também em imensas porções de lutas nas estradas da dor. Mas eu não reclamo, pois é meu choro quem me leva. Foi por ele, com ele e nele que me fiz poeta. Lágrima lavando corpo e alma, palavra lavrando bravura e calma. É a ciranda dos meus desacontecimentos. Vida adulta que se despede de mim pra morrer. sopro do tempo ressuscitando o menino que se esconde em mim. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, eu sou bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assopra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegar qualquer sacanagem ser coisa normal. Dola de meia, dola de pude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, Há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegar qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de pude, solitário não quer solidão. Mas é bom você perceber que o tempo vai nos despertando, o menino que mora em nós, é esse que fala tudo que pensa, que vai ficando livre das amarras, porque a gente nasce livre, depois as pessoas nos educam. aí a gente leva às vezes uma vida inteira para voltar à liberdade da infância. É tão bonito isso. Padre, muito legal a nossa conversa aqui nessa manhã da Jovem Pan. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Muito bom ter você para ouvir as coisas que tem a dizer e tal. Sorte e mais sucesso ainda que você continue levando essa mensagem bacana para melhorar as pessoas, Isso é melhorar as pessoas. Só isso, meu amigo. A gente precisa se melhorar, né? É, por acaso, se por acaso isso depois repercute na religião delas, mas o meu principal trabalho é ajudar as pessoas a serem melhores, assim como eu preciso ser o tempo todo. Legal, padre. Obrigado, viu, pela presença. Vamos para os ganhadores, Paulinha? Tem aqui a nossa... Quem ganhou a viagem foi Fábio José de Melo Silva. Ele vai para Cancun. Ele vai para Cancun. Com o acompanhante. Olha, quem é? O assessor ou o assessor? A Ana Maria Melo Silva, mãe dele. Olha, que show. Olha aqui, ó. No WhatsApp, a gente vai oferecer o nosso kit para a nossa ouvinte Fabiane, do Espírito Santo. Ela participou aqui, disse que quer aprender a perdoar. Que bom. Do aconselhamento que ela pediu ao padre Fábio de Melo. E leva o kit que tem a nossa caneca, a nossa camiseta, o CD, ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro do padre Fábio de Melo. E aqui no Twitter foi o Christopher Lima, que aliás é comentarista frequente aqui do Morning Show. Participa sempre. Ele disse que queria tanto o kit como a viagem para a Carapicuíba só de ida. Não vai ter a viagem. Fala para ele que a gente vai providenciar. Só vamos escolher bem o hotel para ele ficar bem hospedado. Tá. Aí é o padre que vai combinar com você, tá bom, Christopher? o seu Twitter. Eu, por minha conta, só vou mandar o kit mesmo. Como que é o nome dele? A gente vai mandar o CD. Christopher Lima. Nossa, meu Deus. Christopher Lima. Christopher Lima. Olha aqui, também batemos recorde no YouTube a nossa transmissão em live streaming aqui do Morning Show. Estivemos nos TTs durante todo o programa. E você que acompanhou a gente pelo YouTube, bora, aproveita, se inscreve no canal do Morning Show. É, só se inscrever para não perder nenhum live e depois do programa você pode assistir na íntegra, compartilhar com os amigos, entendeu? E dá aquela focinha. Envia para a avó, coloca a sua mãe, sua tia para assistirem. Principalmente esse programa de hoje, né? Com o padre Fábio de Mello que foi um sucesso. Eu falo sempre, vamos fechar a lojinha, mas hoje no caso vamos encerrar esse culto ecumênico. Meu Deus. Amém, Edgar. Vamos em paz, irmãos. Padre José. Agora ficou, hein, Zé? Agora a gente está armando, hein? Agora. Obrigado, padre. Mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos embora, gente. Já pulamos horário muito aqui. Paulinha, tchau. Um beijo. Beijo, Ellen. Tchau. Toniole. Até Miami. Até Miami. Ô, Zé, um abraço. Vamos em paz. Vamos em paz. E o senhor nos acompanha. Valeu, gente. Amanhã tem mais a partida 10 da manhã em ponto aqui na rede Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. Obrigado para você que esteve com a gente até agora. Amanhã estaremos de volta para fechar a semana. Tchau. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora. Também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá.